Secretaria do Técnico Administração Eleitoral está se submete plano operacional eleição sucuba Ministério Administração Estatal e a Tempo Badac. Diretor-Geral está, Asselino Manuel Branco, confirma. Está se submete plano operacional eleição sucuba Ministério Administração Estatal. Odebele foi apoio para o processo eleição sucuba. Nebes lidera o Conselho Sucuba e a Fulang Otobruné. Ne acrescenta, e a plano operacional eleição está propõe para o Ministério a preparar a condição estrada. Liga o suco na aldeia, onde facilita a movimentação do transporte durante o processo eleição. E a plano eleição está propõe para o viatura atosual, onde transporta material para o centro, votação e a nível aldeia. Semana hoje, portanto, plano operacional eleição tem que tomar, sua Excelência, seu Ministro de Administração Estatal. Onde eleição é informação ser na bémaca, portanto, contempla aí o plano operacional eleição. Se colou com a vacuna sua ingestrada. Pode ser, através do Ministério da Administração Estatal, se canalizamos vários ministérios relevantes. Portanto, nessa expressão eleição, quanto cara, que está a coopera de ativos ao Ministério da Obras Público. Ou inserção gestão equipamentos estadunidenses. Estadunidense. Lógico, normalização, baixa condições de estrada ser na bémaca, retomestragos. Ou o Mós-Belé coloca equipamentos pesados, sira, e a mota nina em sira. José Sorin Seluc, Universitário UNTL, Zônio Soares Russo Baestai. Ato instala acessibilidade físico para a deficiência, o de Béle facilita, participa, eleição suco, o diagnóstico digno. O Estado que o governo agora precisa criar condições de estrada ser na bémaca, o de Béle facilita ser na bémaca. O recenseamento eleitoral no atualização base de dados do fulano julho, né? Ele torne bem elisível, participa, eleição, a motocrião ato sualo, se anula o recentou, ato sualo recém. Se fiz o suco atual, sira, nem a mandato, se termina, e a fim fulano, outobro, tinang, né? Albito Alves, Raimundo da Concessão, BA RTTL.